E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Nelson Torres, que é o presidente da Paz, está acompanhado da Eliane Paz, que é assistente social desta entidade tão conceituada aqui na nossa cidade. E a gente vai falar agora da campanha de Natal, porque a Paz está com uma campanha muito bacana. Nelson, quero agradecer a presença. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. A gente também quer agradecer a oportunidade, agradecer o grupo RCN, que está sempre nos apoiando, sempre acompanhando as nossas atividades. O que é muito importante para nós, né? Porque lá a gente gostaria que nossas atividades fossem sempre divulgadas para saber o nosso trabalho. Eliane, bom dia também. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Bom dia a todos. Bom, vamos falar dessa campanha, então. É a campanha de final do ano. Do que se trata essa campanha? Como vai funcionar? É assim, a gente lançou nas redes sociais essa nossa campanha, que iniciou no dia 30 do 10. Os alunos vão escrever uma cartinha e aquele que tiver interesse em participar pode ir lá na escola, pegar uma cartinha e fazer a doação do presente para o aluno. Ou seja, as pessoas vão apadrinhar uma criança da Paz? Uma criança da Paz, exatamente. E aí os alunos que vão colocar o que querem, o que eles pretendem? A gente faz com que eles escrevam alguma coisa, pedindo alguma coisa, para motivar eles a participarem da ação, né? Então eles próprios escrevem aquilo que eles gostariam de ter, né? E cada pessoa que puder ajudar, né? Eliane, a campanha Faça Uma Criança Feliz? Isso mesmo. É importante ressaltar aqui que a data da entrega dos presentes vai ser dia 10 do 12, né? E a gente vai ter o Papai Noel também e o encerramento das aulas nesse dia. Quantas crianças tem a Pai hoje? Quantos alunos? 262 alunos. Todos estão participando? Todos participam, colocam lá na cartinha o que gostaria de ganhar e a gente conta com os nossos parceiros. E eles já começaram a escrever essas cartinhas? Já começaram. Tem bastante? Estão super ansiosos, todos os dias eles falam, tia, cadê os presentes? Papai Noel vai chegar? Então assim, estão todos já com as cartinhas prontas já. Vocês já olharam ali o que eles têm pedido de presente? São inúmeras coisas que ele coloca, desde tipo mochila, roupa, bola, né? São inúmeras opções que eles colocam ali. Que legal, a gente já viu essa campanha, todos os anos o Lar dos Idosos realiza essa campanha. Os idosos escrevem a cartinha e fazem um pedido, né? Coloca na plaquinha. Esse ano são os alunos da Pai também, gente. Se você quer presentear, quer ser o Papai Noel de um aluno, de uma criança da Pai. Entre em contato com a direção, vai lá, pega uma cartinha, escolha uma cartinha que você possa ajudar. É presente que muitas vezes não faz falta pra você, não vai fazer a diferença, mas pra essas crianças faz toda a diferença, né? Toda a diferença. O telefone pra entrar em contato é o 3521-2789. Liga lá, né? Ou então pode ir até a escola, né? Na secretaria da nossa escola, pode ir até lá, nos procurar e lá eles podem... Eles podem conhecer as crianças que estão pedindo? Sim, podem conhecer. A gente... serão bem-vindos, né? Todas as pessoas que foram lá na nossa escola, fiquem à vontade. E como que vocês têm visto esse tipo de iniciativa? Por que vocês resolveram fazer essa campanha esse ano? Na verdade, todo ano a gente faz essa campanha, né? As nossas famílias são famílias vulneráveis, né? E às vezes não tem um Natal, né? Um Natal feliz. Essas crianças são crianças como qualquer outra, né? Apesar de ser da deficiência de cada uma delas, né? E elas têm também essa necessidade, essa vontade de ter o presente, de ter o Papai Noel, de ter essa festividade que todos nós temos, né? E como que tem sido nos últimos anos? A sociedade tem colaborado? Vocês têm conseguido apadrinhar todas essas cartinhas ou não? Olha, graças a Deus, sim, viu, Ana? A gente... graças a Deus a gente tem as pessoas interessadas, que nos procuram, né? Então, assim, é um sucesso. Todo ano, né? Que legal. Esse ano a gente espera muito mais, né? As pessoas têm até que dia pra apadrinhar, pra entregar o presente lá? É, o presente vão ser entregues no dia 10. Pras crianças já, mas então tem entregue antes dessa data, né? A gente pede que entregue umas duas semanas antes, pra que nós possamos preparar, né? Agilizar todos os presentes, arrumar tudo certinho, pra gente fazer uma entrega bacana com o Papai Noel, pra que eles ficam todos... E todos os anos vocês fazem festinhas ali pra eles? Fazemos. E é final de ano, né, Nelson? Todo ano, não. Toda oportunidade. A gente tá sempre procurando levar a vida deles pra fora da escola. Porque a vida deles hoje é só escola. Eles chegam na escola, vivem a vida deles. Então, o que a escola produzir é que vai ser o crescimento deles. Hoje, a gente tem conseguido levar eles pra fora da escola, mostrar o mundo lá fora pra eles. Hoje, né, eu acho que nós estamos conseguindo, assim, um êxito que é uma coisa, assim, uma graça de Deus. Porque a gente tá levando eles para um mundo que não é deles, onde eles estão vendo coisas diferentes, onde eles estão progredindo, sabe? E cada vez que eles voltam, a gente vê que o progresso tá existindo. Essa inclusão social, ela é fundamental, né, pra essas crianças. Eles têm que conviver como qualquer outra pessoa, né? Mas é isso que a gente precisa que o povo entenda. São pessoas normais, igual todo mundo. Cada um com a sua especificidade. Com as suas limitações, como qualquer senhora. Com as suas limitações, né? Claro, que nós estamos tratando algumas coisas um pouco mais, um pouco que merecem um pouco mais de atenção. Mas são todos do mesmo estilo. Então, pessoas igual a gente, tem as necessidades igual as nossas. Tem um pouco mais de dificuldade, que essas dificuldades a gente tenta amenizar o máximo possível, entendeu? Então, nossa banda tá... você já viu nossa banda, né? A fanfarra, né? A nossa fanfarra, quer dizer, a nossa fanfarra. Nossa fanfarra agora faz fanfarra fora da escola. Que legal. Já fomos lá na BB, já temos programado... Dia 9, inclusive dia 9 agora, de sábado agora, a nossa fanfarra vai se apresentar lá na BB, né? Vamos fazer uma apresentação com a comunidade às 8 horas da manhã. Inclusive, fica o convite a todos que quiserem prestigiar a nossa fanfarra. É linda, gente! Muito bom! Nós somos suspeitos, né, Nelson? Nós estamos fazendo com que eles participem do mundo lá fora. Coisa que é difícil, né? Porque a família, às vezes, não tem condições. Exatamente. Então, a gente precisa apoiar a família. E a gente precisa levar essas crianças pra viver o nosso mundo. Que eles estão no mesmo mundo que a gente, né? Com certeza. Então, é uma coisa que a gente tem como obrigação. Você vê, as mães. Que dia que as mães vão fazer um desfile na feira da roupa que elas constroem lá dentro da escola? É, é o convite que nós vamos fazer também. Dia 27 do 11, vai ser numa quarta-feira, às 19 horas, lá na feira central. As nossas mães vão fazer um desfile, mãe e filhos, juntos, com as roupas que elas próprias confeccionam na sala de mães. Nós temos um grupo, né? Aproveitando o ensejo aqui. Nós temos um grupo de mães, que são 30 mães. São mães que ficam na escola, né? Com os filhos que é totalmente dependente. E lá, essas mães, elas fazem curso de costura. Inclusive, também nós vamos ter o encerramento desse curso, né? Com elas. E no dia 27 vai ser esse encerramento com esse desfile. Que legal, isso é muito bom pra família. Eu falo que a PAI, ela faz um serviço essencial nesse processo de inclusão, de ajudar as famílias que não têm condições. É o que o Nelson disse, muitas vezes as famílias não têm condições de levar essas crianças pra esses locais. E a PAI, extremamente preparada pra isso, né? As nossas famílias hoje, é assim, a vida deles é a nossa escola. Então, a escola tem que ir até eles, tem que levar eles pra conhecer outros espaços. Tem que fazer com que eles pertençam a Três Lagoas. Não é ficar resumindo só na casa deles, por exemplo, sem assistência nenhuma. Hoje nós estamos dando prioridade à qualidade de vida dos nossos alunos e das famílias também. Claro que o nosso poder é bem pouco, né? Mas na nossa condição hoje, nós estamos levando isso muito a sério. O que a PAI pode fazer pra levar a vida pra essas famílias de apoio, de condição, de tudo? Nós estamos levando com a nossa possibilidade. Nossa, imagina se não existisse a PAI, gente. Como que seria a vida dessas crianças? Pelo amor de Deus, dá nem pra pensar, né? Por isso que a gente tem que sempre apoiar, incentivar, cobra com a sociedade. Quem puder colaborar, gente, vai lá na PAI, ajuda, porque é uma entidade séria. Tem pessoas sérias fazendo um trabalho fantástico e é essencial esse atendimento pra esses alunos. Vocês vão encerrar as atividades quando, né, a PAI? Nós vamos encerrar dia 13 do 12. Inclusive, a gente vai estar com a... Dia 2 do 12, nós vamos estar com a início das nossas rematrículas. Então, quem tiver interesse pode estar procurando a nossa escola, a secretaria da nossa escola, para estar fazendo as matrículas dos alunos. E o Nelson, quem quiser fazer doações, inclusive sextas, né, continuar ajudando, é importante porque vocês atendem muitas famílias também, né? É, isso é uma coisa que é importantíssima. Porque é assim, tem famílias nossas que ficam lá, que eles participam das atividades, ajudam a cuidar dos filhos, e tomam café, almoçam, lancham e jantam também. E tem algumas que a gente fornece ainda uma marmitinha pra levar pra casa. Então, essa colaboração de sexta, é uma coisa assim que a gente sempre tem que ter. Porque uma hora ou outra, assistência social da cidade, geralmente tem cadastrado todos, mas uma hora ou outra, aquela sexta não deu. E quem está mais perto, somos nós. E a gente não pode desamparar, né? A gente, além da gente ter que dar carinho, ter que dar atenção, igual a Eliana, o trabalho que ela faz, de apoiar essas famílias, eles vão às casas, ver como é que tá o ambiente, ver o que que tá precisando. E então, essa sexta básica é importantíssima. A gente também tem recebido ajudas com essas sextas básicas, mas quem puder, a gente tá sempre necessitando. Que maravilha. E aproveitando também o ensejo aqui, além da nossa fanfarra, a gente tem diversos projetos lá na PAI, que às vezes as pessoas podem não conhecer. Nós temos as modalidades de esporte de natação, atletismo, nós temos uma brinquedoteca, biblioteca. Então, quem quiser conhecer a nossa escola, quiser conhecer as nossas modalidades de esporte, a escola está de portas abertas. Que maravilha. E a gente fica torcendo pra que o próximo ano, né, Nelson, vocês consigam retomar as obras da PAI, ter um novo espaço, enfim, uma nova gestão vem aí, que a PAI consiga tudo aquilo que realmente merece o atendimento, que é preciso e prioritário pra essas crianças, né? Ana, eu acho que a nível de Estado, eu acho que tá na hora do nosso Estado. É, não trabalhar por nós, mas pelo menos dar assistência pra gente. Porque eu penso assim, nós que somos voluntários, a nossa diretoria que é voluntária, nós estamos lá mais de 20 pessoas enganjadas em procurar esse tipo de assistência, esse tipo de ajuda. Os nossos colaboradores, os nossos coordenadores, diretores, é assim, a nossa equipe multidisciplinar, é uma, uma, são umas pessoas totalmente entregues ao trabalho. Você vai lá, você vê o que eles fazem, se você vê o que eles fazem por cada um deles, cada um com a sua necessidade e como são tratados? Você vai falar, isso daqui não é uma PAI, isso daqui é uma escola particular, uma clínica particular, um hotel particular, um restaurante particular, porque é tudo coisa de primeiro mundo. Lá todo mundo, quando vai lá, o coração é maior que a pessoa. Porque lá, se a gente não se dedicar, a gente não serve pra aquele ambiente, só fica lá quem dá conta. Exatamente. E são realmente pessoas que tem, os que estão lá sendo assistidos, são melhores que nós. O coração é melhor, a cabeça é melhor. Sabe assim, tudo, eles têm tudo de bom, eles não têm maldade, não têm reclamação, entendeu? Passam pelo que passam como se estivessem livres. Sabe assim, então, eu penso que o que a gente tem que fazer é só a parte nossa, que é simples a nossa parte. É não deixar com que falte coisas pra eles. Não deixar que eles tenham um ambiente desagradável, não deixar que eles tenham necessidades nem de nada, de carinho, de tudo. E tanto é verídico isso que o Nelson está falando, porque sempre assim, agora nós vamos entrar em férias, né? Final de ano e temos as férias de julho. Pra eles, é horrível. Porque eles querem, ali é o lugar deles, né? Ali é o... Se sentem bem, né? O atendimento, o acolhimento, essa inclusão, se sentem... E assim, todos os dias, tia, tá chegando as férias, tá chegando as férias, eles não querem, eles querem ficar ali, porque ali é o lugar deles, ali é onde eles recebem todo o amor, todo o cuidado, todo o carinho. Atendimento é necessário. E todo o atendimento é necessário. Então, assim, pra eles é difícil esse momento, né? Pra nós também, mas... Faz parte, né? Bom, gente, então quem quiser apadrinhar, dar um presente pra essas crianças da PAI, entre em contato com a direção, dá uma passadinha aqui na Rua Generoso Siqueira, no centro da cidade. As crianças estão escrevendo suas cartinhas, fazendo pedido ali o que elas gostariam de ganhar no Natal. Tenho certeza que cada um pode colaborar. São presentes que não vai fazer falta, pelo contrário, vai te encher, né, de coisas boas. Assim, sim, você vai se sentir uma pessoa renovada, uma pessoa melhor, ajudando uma criança da PAI. Eu quero agradecer ao Nelson, você também, pela presença, viu? Obrigada e sucesso pra vocês na campanha. Nós que agradecemos, né? Eu só quero lembrar, Ana, que nós temos 260 alunos. São bastante, né? Então, vamos fazer esse povo ajudar a gente, porque são 260 pedidos, né? E também, se for possível, nós temos as mães também, né? Que são pessoas que também merecem um presentinho. Tem muita gente, empresários, pessoal da sociedade, né, que pode comprar 10, 20, 30, 50 presentes. Não vai fazer falta, não. Vamos ajudar, gente? A PAI, dá uma passadinha lá. Vamos fazer a doação desses presentes pra essas crianças da PAI. Vamos presentear esses alunos, né, Nelson? Isso, eu acho que chegou a hora, né, Ana? Com certeza. A gente que agradece. E a gente tá aqui pra divulgar, pra ajudar vocês, tá bom? É, e eu quero que Deus continue abençoando todos vocês. Amém. Porque sem vocês, o nosso trabalho não é divulgado, entendeu? E a gente precisa de transparência. É igual a gente oferece a nossa contabilidade pra todos que quiserem lá olhar. Se alguém quiser ver como anda a nossa contabilidade, nossos gastos, nossas contas, como é que a gente anda cuidando disso, estamos à disposição também. Porque às vezes a pessoa fala, ah, a PAI recebe-se aquilo, não sei onde vai. Vai saber, vai lá. A diretoria é séria, viu, gente? Pode dar uma passada aqui agora. Vamos lá que a gente vai fazer questão de mostrar onde vai cada centavo que são destinados lá pra PAI. Com certeza. Obrigada, né, Nelson? Obrigada, meninas. Obrigada, gente.